Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer para determinar se você deve ou não contratar um jogador, quais são os aspectos que mais importam para você desistir de uma contratação e como fazer para decidir entre um jogador ou outro quando você tem vários jogadores disputando uma mesma posição, seja para você contratar, seja para ganhar a vaga no time. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vamos lá! Quer comprar o Futebol Manager 2022, 21 ou 20 com o melhor preço e suporte do Brasil? O link é aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram na abertura, a gente vai estar falando sobre como fazer para avaliar os jogadores na hora de fazer a contratação deles ou então de colocar no time titular, ou seja, quando você tem que comparar um jogador com outro que jogam em funções ou em posições parecidas. E também vou dar algumas dicas de como que você faz para avaliar o que você tem que avaliar na hora de contratar ou não um jogador. Inclusive, se esse conteúdo te interessa, já não esquece de clicar aqui no gostei e de verificar se você está inscrito no canal para você estar sempre recebendo conteúdos como esse. E a primeira coisa que eu queria falar assim para deixar bem claro, né? É o quão importante que é você ter um bom time. Se você tem um plantel forte, se você tem vários bons jogadores, o resto dos elementos do Futebol Manager acabam importando um pouquinho menos. Por quê? Quantas vezes vocês já viram na vida real um timaço que foi montado ali com muito dinheiro, os caras injetaram dinheiro, eles montaram um timaço, e aí pode ter um treinador meia boca, as táticas não são tão boas assim, o time não tem uma coesão tão boa, e aqui no jogo a tua dinâmica não é tão boa, as tuas táticas não funcionam tão bem com as funções, mas você é um timaço. O teu elenco é muito forte, muito superior aos adversários, você vai conseguir ganhar do mesmo jeito. Então por isso que é muito importante você saber como montar seu elenco, quais são os melhores jogadores para você contratar. E a primeira dica que eu tenho para dar, é você avaliar corretamente os atributos dos seus jogadores, ou seja, verificar se o jogador se adapta ou não para aquilo que você quer para a sua tática. Então por exemplo, vou usar um exemplo aqui do meu time, que é aqui o João Otávio. O João Otávio, ele tem 17 anos, ele é jogador da nossa base, tem uma e meia aqui de estrela, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre estrelas também. E ele está aqui como um avançado recuado, ele está jogando aqui como atacante. E aí quando eu olhei os atributos dele, na hora eu já achei interessante, ele tem bastante atributos bons aqui, principalmente no mental. Isso aqui já é uma dica extra bem interessante. Quando você tem jogadores jovens, a primeira coluna de atributos que você vai verificar são os atributos mentais. Esses atributos são mais difíceis de você ter em jogadores jovens, porque eles são adquiridos normalmente com experiência. Então se ele tem bons atributos mentais, pode ter certeza que os atributos técnicos e os atributos físicos vão crescer rapidamente. É muito mais difícil desenvolver os atributos mentais. Então para jogadores jovens, o mais importante são os atributos mentais. Então quando eu bati o olho nele, eu já vi que ele era um bom jogador. Outra coisa, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Personalidade. Bastante ambicioso. Nesse vídeo aqui, eu já falei sobre todas as personalidades do jogo, e bastante ambicioso, normalmente é uma personalidade que desenvolve muito. O jogador se desenvolve muito e muito rápido. Então, outro ponto para ele. E outra coisa que são os PPMs. Ele já tinha algumas características aprendidas com 17 anos. Isso aqui também é bem raro. Também é algo para você levar em conta. Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte. Ele está aqui como avançado recuado. Com 17 anos, você consegue facilmente treinar outras posições. E por que eu estou falando isso? Olha só, como avançado recuado, aqui está selecionada a função de avançado recuado, né? Ele vai dar destaque aqui, por exemplo, os verdes são os atributos mais importantes. Os azuis também são importantes, mas um pouquinho menos do que os verdes. E olha só, a finalização dele é 6. A compostura é um pouquinho boa, aqui já é 11. Decisões também é 11. Mas esse atributo 6 de finalização me preocupa bastante. Apesar de ele ser um avançado recuado, ele é um jogador que vai estar muito na área. O cabeceamento 6 também não me agrada. Apesar de ele ter aqui uma impulsão razoável e uma altura até boa. Mas o cabeceamento e a finalização me fizeram repensar um pouquinho em qual função que eu gostaria de utilizar esse jogador. E aqui é que vem a dica mais importante. Perceba que a técnica dele e a finta são muito boas. E isso daqui, além do índice de trabalho aqui, que é 15, e a imprevisibilidade 16. Imprevisibilidade é um atributo muito bom para quem joga um pouco mais avançado. Então para atacante também é muito boa. O índice de trabalho, para todos os jogadores é importante. Mas eu gosto muito de ter isso daqui para jogadores de meio de campo. Porque eles interagem com quase todo o teu time, com quase todos os jogadores. E o índice de trabalho ajuda demais para ele ter consistência. O que eu percebi verificando isso daqui? Que talvez seria interessante eu colocar ele e jogar um pouquinho mais para trás para eu conseguir aproveitar um pouquinho mais da técnica e da finta dele. Ele é um bom driblador. Então eu vim aqui e selecionei médio centro. Poderia ser médio ofensivo, mas na minha tática eu uso médio centro como construtor de jogo avançado na função de ataque. E olha só como os atributos que são importantes para essa posição, para essa função, eles se destacaram. Ele tem bom trabalho de equipe, ele tem bom aqui sem bola, boa imprevisibilidade, como eu falei, decisões, compostura. Quase todos os atributos verdes, além de... Aqui é claro, ele está com o primeiro toque 10 e passe 9, mas ele está desenvolvendo. E ele é só um pouquinho lento, o que eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais rápido. Mas ele está desenvolvendo. Mas perceba que os atributos importantes para essa função, ele já tem muito bons. E ele tem só 17 anos. Com 17 anos eu consigo desenvolver ele, treinar ele rapidamente para ele se adaptar a uma outra função. Então eu gostei demais desse jogador para essa função. Então a minha primeira dica é verifique os atributos do jogador e olhe, você mesmo vai conseguir perceber para qual função dentro da tua tática ele vai se adaptar bem. E aqui também já vem outra dica extra bem importante. Quando você está contratando um jogador por empréstimo, algumas vezes, o clube que você está pegando emprestado vai pedir para você definir uma função e posição para o jogador atuar. Se você, lá no contrato, definir uma função e uma posição, lembre-se, você vai ter que colocar ele jogar conforme o contrato diz. Senão, o time adversário vai chamar ele de volta. Então sempre tome cuidado. Se você não vai usar ele na função e na posição que você fechou em contrato, não contrata. Não vale a pena você trazer e depois ter que utilizar ele em outra função ou então ter que mudar todo o seu esquema por conta de um jogador. Então isso também é importante levar em conta. Ainda falando de atributos, digamos que você esteja com dois jogadores que você está comparando na hora de contratar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Juan. Digamos que você esteja comparando ele, eu vou pegar aqui o Pedro Henrique, que é outro jogador bastante parecido e que vinha sendo titular. Então o titular era o Pedro Henrique, atualmente o Juan tem sido titular. E por que ele tem sido titular agora no meu time? Se você for verificar aqui na visão geral, perceba que eles têm atributos bem parecidos, eles têm atributos bastante equilibrados. Se eu vier aqui nos atributos, continua aqui um equilíbrio muito grande, né? Inclusive o Pedro Henrique aqui nos atributos mentais, ele tem alguns superiores ao Juan. Mas se eu vier aqui do lado direito, eu posso destacar os atributos chaves para tarefas defensivas, defesa central, defender. Essa aqui é a função que eu tenho utilizado para os meus zagueiros. E perceba que eles continuam bem parecidos aqui, né? Nos atributos que são mais importantes, eles são bem parecidos. Inclusive, com um pouquinho de vantagem para o Pedro Henrique. Mas então, por que raios o Juan é titular do meu time e por que ele tem sido tão importante porque eu tenho escalado ele? E a resposta é por conta do jeito que eu jogo, com o meu estilo de jogo. Como assim? Eu gosto de utilizar uma linha um pouquinho mais avançada. Não uso linha de impedimento, mas uma linha um pouquinho mais avançada. E perceba que aceleração 13, velocidade 15, contra 10 e 10 do Pedro Henrique. Isso daqui faz muita diferença para a minha tática. Por quê? Porque numa jogada em que o meu time leva uma bola nas costas, eu preciso ter zagueiros rápidos. O zagueiro que joga do lado do Juan, que é o Marcel, ele também tem boa velocidade. E por isso que eu prefiro jogadores que sejam um pouco mais rápidos. Em detrimento aqui, às vezes, até de alguma outra característica que o outro zagueiro poderia levar vantagem. Então você tem que também analisar o que você quer para a sua tática. Além dos atributos, verificar qual jogador se adapta melhor para o estilo de jogo. Digamos que eu tivesse que contratar só um desses dois jogadores. Qual dos dois eu contrataria? Com certeza seria o Juan por esse diferencial da velocidade que ele tem. Mesmo os outros atributos sendo mais equilibrados com um pouquinho de vantagem para o Pedro Henrique, por conta da diferença grande que tem aqui na velocidade e na aceleração, eu fecharia com o Juan. A próxima dica que eu vou dar é você saber avaliar as estrelas de potencial e de capacidade dos jogadores. Do que eu estou falando? Digamos que você venha aqui na observação. A primeira coisa, a gente tem aqui a recomendação do olheiro. Essa recomendação aqui você já deve saber, ela vai de 0 a 100 e ela se baseia não apenas nos atributos do jogador, mas sim a facilidade que você teria para trazer, o custo-benefício, o quanto esse jogador é caro, tanto para você conseguir contratar ele, quanto para você conseguir pagar salário, a adaptabilidade que esse jogador teria para se adequar ao seu elenco. Então são vários outros critérios. As estrelas em si de capacidade e potencial, que quando você abre o jogador vai estar aparecendo aqui em cima, elas são baseadas únicas e exclusivamente a forma do jogador, a habilidade dele, os atributos dele. E como você deve saber, a capacidade atual ela é trazida diretamente do atributo de avaliação da capacidade do jogador lá que o teu olheiro tem e do potencial, da avaliação do potencial do jogador que o teu olheiro tem. E se você vier aqui em relatórios, você vai ver que esse daqui foi observado pelo Sirio Quadros, então eu sei de qual profissional que está vindo essa observação. Outra coisa interessante, se você parar o mouse aqui em cima, você vai conseguir ver o que que ainda falta esse olheiro te trazer. Então olha só, o nível de conhecimento aqui está 23% só desse jogador. E aí se eu parar o mouse em cima, você vai conseguir ver, falta ainda descobrir a personalidade individual, como que ele iria se encaixar no balneário, a adaptabilidade dele, como que ele vai em jogos importantes, a consistência, isso daqui tudo é atributo escondido e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui. E por que que acontece às vezes de, por exemplo, você vir aqui e a observação do seu olheiro vai estar aqui, sei lá, quatro estrelas. Aí quando você fecha o contrato com o jogador, vou pegar um jogador aqui do meu elenco, vou pegar o Juan mesmo, quando você fecha com o jogador, digamos que antes era três estrelas e aí você fechou com o jogador e ele veio para quatro estrelas. Por que que isso daqui acontece? Porque é outra pessoa trazendo esse relatório. Se eu clicar aqui no relatório, eu vou ver, olha só, compilado por Robson Manuel que é o meu treinador adjunto. Aí tem nível de conhecimento 100% porque o jogador já está no meu time. Então a avaliação do meu treinador adjunto pode ser bem diferente da avaliação do meu olheiro. E para isso, uma dica extra muito importante é você ter pelo menos um profissional na tua equipe técnica que tenha excelente atributo de avaliação da capacidade do jogador. E por que isso? Porque você pode vir aqui na equipe técnica, aqui nas responsabilidades você pode vir em conselho e relatórios e é aqui, providencia relatório dos jogadores, você pode selecionar qual profissional você quer que traga esses relatórios para você. Então eu poderia trocar aqui, sei lá, para o Andrés Arros mesmo, vou vir aqui em confirmar. Se eu voltar lá no Juan agora, vou abrir o Juan, vou vir aqui nos relatórios, olha só, compilado por Andrés Arros. Podia ser que a avaliação do Andrés Arros fosse diferente da avaliação do Robson, do Robson Manuel, que era o meu treinador adjunto. Então é importante você ter bons profissionais para trazer esses relatórios para você para que eles sejam o mais confiável possível. mas qual que é a dica que você tem que levar dessa questão das estrelas que é muito importante você pensar? Nunca leve isso como uma decisão final. Não utilize as estrelas de recomendação lá da capacidade e do potencial dos jogadores que quando o seu olheiro trouxer vai vir aqui. Não leve isso como decisão final para você trazer o jogador. Isso daqui tem que ser uma base. É claro que o teu olheiro dificilmente ele vai errar por mais de uma estrela e meia de diferença. Por exemplo, o jogador aqui está dando duas estrelas, pode ser que até que o jogador seja duas estrelas e meia ou até três estrelas na verdade se a avaliação da capacidade daquele teu profissional como olheiro não é muito boa. Então você consegue ter um parâmetro mas você saber se o jogador é ou não bom para o teu time vai depender da tua própria avaliação e por uma série de outros critérios como eu já expliquei os atributos dele para a tua tática os atributos dele para a função que você quer que ele utilize a personalidade do jogador e agora mais algumas questões com relação aos atributos escondidos que são a próxima dica. Ou seja, sempre prestar atenção nos atributos escondidos do jogador. Eu vou pegar aqui como exemplo um outro jogador do meu elenco que é o Natan aí eu vou vir aqui nos relatórios e aqui você vai ver que vai aparecer os prós e os contras do jogador e aqui é que você percebe você consegue identificar os atributos escondidos. Tem alguns que simplesmente fazem com que não seja viável você contratar um jogador e por que eu estou falando isso? Principal não se sente confortável a jogar em grandes jogos tanto que o Natan é meu reserva eu não tenho utilizado ele com regularidade esse aqui não se sente confortável em grandes jogos cara ele pode acabar com uma partida quando você precisa mesmo do jogador ele não vai atuar bem ele não vai conseguir desempenhar então esse daqui é um atributo escondido muito importante que é o atributo de pressão e se o jogador não se sente confortável em grandes jogos ele pode acabar com uma partida e principalmente em posições assim que são muito determinantes um centroavante que pode perder muitos gols numa partida importante ou um zagueiro que pode falhar em um lance determinante do jogo um goleiro por exemplo se isso daqui estiver em laterais ou em médios centros que não influenciam tão diretamente muitas vezes no placar dos jogos se ele tiver uma boa habilidade talvez você ainda possa contratar sim não é um impeditivo tão grande mas quando é para um jogador que é para ser muito importante no teu time tipo a estrela do teu time não é legal que ele tenha esse atributo escondido ruim porque ele pode realmente te prejudicar demais uma outra coisa que eu já estou vendo aqui é a condição de propensão a lesões ele é bastante suscetível a lesões se for um jogador que você vai trazer e vai gastar uma nota por ele às vezes é importante você repensar porque provavelmente se ele é bem suscetível a lesões ele não vai poder ser utilizado em boa parte dos jogos durante a temporada então se você estiver pagando caro também vale a pena repensar nisso daqui outro atributo escondido interessante e importante de você levar em conta é a questão aqui da consistência aqui no caso ele é exibicionalmente bastante consistente isso aqui quer dizer que na maioria dos jogos ele vai sim conseguir atingir o máximo do potencial dele e provavelmente ele vai falhar nos jogos importantes mas a consistência também é um atributo escondido bem legal e se você consegue perceber aqui que ele tem um bom atributo escondido de consistência também é interessante de você contratar e outra coisa interessante é você notar aqui que aqui está bem vermelho e aqui diminui um pouquinho a intensidade da cor quanto mais para cima aqui quanto mais vermelho forte quer dizer que esse daqui é um contra bem evidente bem destacado e a questão dos jogos importantes aqui está bem acima então quer dizer que é um atributo bem fraco que o Natan aqui nesse caso ele tem um atributo bem fraco de pressão por isso que ele não se sente confortável em jogos importantes se esse daqui tivesse mais para baixo talvez o atributo dele seria mediano nesse caso indica que é um atributo bem ruim e um outro atributo escondido bem importante para você levar em conta que não tem aqui nesse caso é a adaptabilidade se o jogador tem má adaptabilidade se ela estiver no vermelho aqui como eu falei às vezes também é importante você repensar a contratação porque talvez leve mais de uma temporada para o jogador se adaptar ao teu time para recém ele começar a render o máximo que ele pode então muitas vezes é interessante você repensar isso daí se for muito ruim a adaptabilidade e a última dica bem importante é você verificar se você está inscrito no canal e com o sininho ativo para você não perder os novos vídeos aqui do canal e não esquece de clicar no gostei se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo aqui por enquanto é só e por enquanto eu fico por aqui um grande abraço e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri